No Nordeste Mineiro, um homem foi assassinado na BR-367. Isso foi em Araçuaí. O corpo foi encontrado às margens da rodovia com sinais de disparos. A polícia quer saber se o crime foi motivado por envolvimento da vítima com o comércio de entorpecentes. O Fantoni P está chegando com informações sobre esse caso de Araçuaí. Paz para Araçuaí, Fantoni! Boa tarde pra você, amigo. Excelente semana pra gente. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomédi Gilmar Antônio dos Santos, de 39 anos, foi morto a tiros na BR-367, na cena da cidade, quando ele e um amigo estavam coletando, fazer uma colhida de mato para alimentar animais, quando, segundo informações da testemunha, várias pessoas estavam dentro de um veículo de cor escura, chegaram ao local, dois desceram armados, encapuzados, um de revólver, um de pistola, e efetuaram disparos de arma de fogo contra o Gilmar. A testemunha saiu correndo do local e não viu as características dos suspeitos, nem também do veículo. E além, Nicomédi, de atirar contra a vítima, há uma informação de que os suspeitos ainda atingiram a vítima com um instrumento contundente, o que provocou uma fratura de crânio. Em seguida, os suspeitos fugiram em direção ao centro de Araçuaí, com uma curiosidade, mas a polícia não conseguiu identificar o veículo ainda, o completo. Estão sendo verificadas as câmeras de segurança, ou pessoas que viram esse veículo passar. Então, a polícia faz um esforço para tentar identificar quem e por que tiraram a vida do Gilmar. O detalhe, Nicomédi, é que esse crime pode ter, pode ter alguma ligação com o comércio de entorpecentes na cidade de Araçuaí. Isso porque o cidadão, ele é suspeito de envolvimento e pode ter tido uma desavença com alguém que estivesse também no mesmo grupo ou num grupo rival. São todas as possibilidades, Nicomédi, que a Polícia Civil de Araçuaí, delegado Ciro Roldão, vai começar a trabalhar as investigações a respeito disso, evidentemente, com as informações que foram coletadas pela Polícia Militar no final de semana, Nicomédi. É o final de semana sangrento, né, Fão Antônio? Para todo lado, né?